A Polícia Militar e a equipe do Tático Novo, cumprindo o mandado de prisão, ali no setor Chakras, Parque das Américas, anônimo BR-497, chegou até um rapaz aí que é foragido da Justiça, na cidade de São Paulo, chegar aqui com o sargento Medeiros, tem mais informações a respeito dessa ocorrência. Isso, de posse dessa informação anônima, dando conta que no local teria um indivíduo foragido do estado de São Paulo com vários mandados de prisão em seu desfavor, nós deslocamos ao local, com a ajuda mais uma vez da população, informando a Polícia Militar de um infrator, da localização de um infrator, colocamos ao local e conseguimos lograr eles na prisão desse indivíduo aí que estava com o mandado de prisão da comarca de São José do Rio Preto. Vale salientar que ele possui antecedente criminal aí por estelionato, homicídio e furto.